E aí pessoal, beleza? Sou de novo CCRBR, só pra mostrar aí a template do Fusquinha que eu consegui com um amigo, em breve eu vou disponibilizar um mod aí, que já tem aí no canal, de como baixar e instalar esse mod, pra que possamos fazer um for fun aí no jogo Game Stock Car. Então fica aí o convite, em breve eu posto os detalhes no Facebook, uma escolha das pistas, tá? E a template que eu peguei com um amigo aí, é bem confusa, mas depois de pronto, agora dá pra saber onde ficam as peças, por exemplo, o escapamento que não era pra ter saído azul, eu não sabia o que significava na template, mas tá aí. Tá o Fusca Pintado, os parceiros aí, Campeonatos Clássicos, equipe HTR, NASA lá, AF Motorsport e Rosa Maria Calçados. Então é isso, só pra mostrar aí como que ficou mesmo, tá? Ainda tô aprendendo a mexer na ferramenta, mas Já dá pra ter uma noção de Como é que funciona aí E é bem divertido Então é isso, vou disponibilizar o mod pra galera baixar Se gostou, dá um joia, curta, compartilha e comente Quem nem gostou, não tem problema nenhum Pode colocar pra baixo Faça sua crítica aí ou sugestão, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos Valeu Até mais Tá? Aí Amém.